Parceria entre o STJ e a AGU gera redução da litigiosidade de números de recursos no tribunal. Mais de 700 mil processos deixaram de ser enviados à corte. O acordo de cooperação técnica celebrado entre o Superior Tribunal de Justiça e a Advocacia-Geral da União foi firmado em junho de 2020. O secretário-judiciário do STJ, Antônio Augusto Gentil, conta que os resultados têm sido positivos. Superou as nossas expectativas, porque a gente começou esse trabalho com um olhar muito voltado à ideia de promover desistências no âmbito do STJ. E a partir do momento em que a gente foi trabalhando com os dados e aumentando a nossa interação com os procuradores da AGU, a gente foi percebendo que esse trabalho poderia ser ampliado como de fato acabou ocorrendo. Com o acordo, é possível saber se existe ou não chance de vencer uma ação antes mesmo de recorrer ao judiciário. A prova disso está nos números. Nesses dois anos e meio, 774 mil processos deixaram de ser enviados ao STJ pela AGU e o órgão desistiu de 3.240 recursos que estavam em tramitação no tribunal. A parceria atingiu o principal objetivo, a redução de litígios na corte. O acordo de cooperação técnica rendeu outros frutos. Ao todo, 56 temas foram sugeridos, 38 controvérsias criadas e 20 propostas se transformaram em afetações, sendo que 5 foram julgadas. A gente teve muitos processos que pararam de tramitar na Justiça Brasileira e também no STJ, mas a gente teve uma mudança de postura. E essa mudança de postura com esses normativos é também aquela mudança de postura de recorrer por recorrer. Isso não existe mais na AGU. Esse trabalho é feito graças ao programa de inteligência artificial desenvolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. Ele reúne informações sobre processos e analisa por temas casos que venceram e perderam recursos. A Secretaria Judiciária e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal ficam responsáveis pelo acompanhamento dos dados. Esses números são enviados e analisados pelas três procuradorias da AGU. A PGU, Procuradoria Geral da União, cuida de casos ligados a servidores, civis e militares, entre outros. A PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, é responsável por processos tributários. E a PGF, Procuradoria Geral Federal, analisa ações previdenciárias. Cada um defende seus clientes de uma forma. Por exemplo, a União é defendida tanto pela Procuradoria Geral da União, em matéria não tributária, em juízo, como a União é defendida ou também como é acionada, como autora em juízo, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. E a Procuradoria Geral Federal, ela faz a defesa das autarquias e fundações em juízo. Uma verdadeira relação de ganha-ganha. Se você me perguntasse qual seria uma palavra para definir o resultado dessa cooperação, seria a racionalização. E a racionalização, ela vem com eficiência. Então, eficiência, em que sentido? A gente deixa de demandar onde a gente vai perder e começa a melhorar o nosso desempenho, onde a gente vai e pode ter probabilidade de ganhar. Então, seria um trabalho racional e eficiente. O acordo de cooperação técnica, ele nos permite ter conhecimento do acervo que aporta em grau de recurso especial e agravo contra a inadmissão de recursos especiais. Me permite o diagnóstico com relação a esse acervo e a partir dele eu consigo não apenas desistir desses recursos, mas a orientar que os processos que estão ainda em segunda instância não sejam mais objeto de recurso. Ou aqueles que já tenham sido objeto de recurso possam ser objeto de desistência recursal. E eu consigo também verificar que, com relação àqueles outros temas, aquilo ali ainda não foi decidido pelo STJ de forma macro. E eu posso sugerir ao seu núcleo de gestão de precedentes a afetação para uma discussão mais qualificada. As consequências práticas para a concepção, o atingimento desses objetivos, eu destacaria exatamente um novo fluxo criado entre a presidência do Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria Geral Federal, que permite que antes mesmo de os recursos especiais e agravos e recursos especiais serem distribuídos aos relatores, sejam disponibilizados para o Departamento de Contencioso da PGF, dando a oportunidade do Departamento de Contencioso da PGF, no intervalo muito curto de uma semana, dizer se persiste naquela irresignação ou desiste do recurso, o que gera uma diminuição de processos em última análise distribuídos para os relatores.